Onde há soldados? Eu sempre gosto de soldados. O que é essa dedicada a todas as crianças que não podem entrar para a universidade e estão entrando com as forças armadas. O Brasil precisa de vocês. Só mais cinco. Trânsito. 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 Senhor piedade. Senhor piedade. Essa gente careta e covarde. Senhor piedade. Senhor piedade. Os de justiça e um pouco de coragem. Faz parte do meu sonho. Faz parte do meu sonho. Meu amor. Se eu estou na verdade bem. Só brincadeira. Fingiu ser soldado a tarde inteira. Só mais cinco. Mas agora a coragem temos no coração. Parece medo da morte, mas não era então. Tenho o medo de me dizer que eu quero todo. Tenho o medo e eu sei porque estamos esperando você. O que acontece? O que acontece é que eu quero todo. O que acontece é que você tem que ser. O que acontece é que você tem que ser. E vencer uma guerra é ter certeza que essa guerra não vai começar. E vencer uma guerra é ter certeza que essa guerra não vai começar. E vencer uma guerra é ter certeza que essa guerra é ter certeza que essa guerra não vai começar. E vencer uma guerra é ter certeza que essa guerra não vai começar. E vencer a 13. Tem uma coisa bem frequente aqui no Brasil. Aí o tadinho estava querendo, querendo, querendo. Aí estava o cara com essa pita métrica. E o cara esticando a ponta dos dedos assim para ter a altura mínima para entrar para o serviço militar. Porque ontem uma aula ele ia ter comida E ia aprender uma opção de coisa, né, gente Aí o coitado não entrou De repente, sei lá Deve ter morrido de tempo Deve ter morrido de tempo Nossa menina Estou longe daqui E de repente Eu me vou ser carinho Não sei amar o que eu senti Não sei dizer Que você é amigo Quem vai saber o que você sentiu Quem vai saber o que você pensou Quem vai dizer agora o que eu não fiz Posso ficar pra eu seguir Somos soldados Que isso nos rola Que a gente não iria lutar 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 Mas eu não quero entrar no exército Eu quero fazer a universidade, eu quero estudar O que vai ser de mim? 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 O que vai ser de mim?